E aí caçula, dono dos hits, bota essa pra tocar no paredão que elas ficam como, é mais uma Quando toca essa na favela elas pedem pra não parar, quando toca no paredão elas pedem pra balançar Quando toca essa na favela ela pede pra não parar, quando toca no paredão ela pede pra balançar Deixa tudo balançar, tudo balançar Deixa tudo balançar, tudo balançar Deixa tudo balançar, tudo balançar Balançando, 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 balançando Enquanto a loira taca a bunda a morena vem jogando Balançando, 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 balançando Enquanto a loira taca a bunda, a morena vem jogando Deixa tudo balançar, tudo balançar Quando toca essa na favela, elas pede pra não parar Quando toca no paredão, ela pede pra balançar Deixa tudo balançar, tudo balançar Balançando, 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 balançando Enquanto a loira taca bunda, a morena vem jogando Balançando, 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 balançando Enquanto a loira taca a bunda, a morena vem jogando Deixa tudo balançar, tudo balançar Deixa tudo balançar, tudo balançar Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado